Mais um encontro Espero que seja bom, apesar do tema ser polêmico Deixa eu ver aqui quem que tá aqui Delma Floriano, Leandro Martins, bom dia De Porto Alegre, o Adelmo de Cachoeira Paulista Muito bom dia, sejam muito bem-vindos Hoje eu tô num cenário um pouco diferente Tô na praia, a gente fugiu de Curitiba E daí aconteceu uma coisa curiosa Que lá tava calor, a gente veio pra Santa Catarina E aqui tá frio Então o curitibano leva uma nuvem De chuva e de frio sempre junto Então onde quer, não me convide pra eventos ao ar livre Porque eu vou levar chuva e frio junto Mas tá uma delícia que combina com o tema Que é provocativo, né? Já recebi vários e-mails de pessoas falando Como assim? Só os fatos são felizes, né? Não acho que seja isso Porque me considero muito forte E mesmo assim não sou feliz E aí gera toda essa polêmica Que a gente vai esclarecer Que é o assunto, na verdade Por trás disso é a nossa vulnerabilidade, né? Por que que a nossa cultura bate tanto, né? Que herança maldita é essa Que a gente vem trazendo e carregando Também pra frente De que a gente não pode ser frágil A gente não pode ser sensível E eu acho que uma das coisas Que me levou pra psicologia Era eu não dar conta da minha sensibilidade Eu sentia tudo com muita intensidade E a gente entra num conflito com isso, né? Então a gente vai falar aí Sobre a vulnerabilidade Que leva, né? Que é uma ferramenta Que leva para a autenticidade Então combina com o dia de hoje De domingo Um clima mais intimista Eu tô mais à vontade Tô, né? Sem maquiagem Sem produção Pra gente também ter uma conexão mais de perto E eu vou falar muito da minha vulnerabilidade também Então esse é o tema Sejam bem-vindos Eu espero que a gente Converse durante uma hora Que eu converso, né? Porque eu destrambelho a falar E geralmente dá mais Pra não ficar cansativo E também pra ficar com gostinho De quero mais Que no final eu tenho Mais um convite pra fazer Pra vocês lá no final Dentro desse tempo Então vamos lá, gente Por que que a gente Precisa falar sobre isso, né? Por que que a gente Precisa questionar Esse modelo de felicidade Onde os Bem-sucedidos, né? O modelo no qual, na verdade Os bem-sucedidos Os fortes Os Os sarados Os bonitos Os ricos É que são felizes Se a gente não tiver Enquadrado Dentro desse Parâmetro A gente Se considera inadequado E começa uma corrida Louca Atrás Então Desses parâmetros E Notem o ponto De interrogação Né? No No tema Não é uma afirmação É um questionamento Então eu acho que A A intenção De hoje É É trazer uma reflexão É E você vai se surpreender Como que você Na verdade Reproduz Como que nós Reproduzimos Essa 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 frase Né? Essa sentença Como uma afirmação Né? E aqui o convite Né? A provocação É que a gente Questione esse modelo Vigente Isso é uma coisa Que a gente realmente Acredita, né? Que nós seremos Felizes somente Se formos fortes Então É Eu quero falar Sobre isso Que é Que é um tema Polêmico E quero falar Também no final Sobre um convite Para uma imersão É Que vai acontecer No final de setembro E eu vou falar Dele lá no final E antes De A imersão É sobre vulnerabilidade E antes Eu acho Que é importante Definir o que Que é a vulnerabilidade Afinal de contas Então Eu até queria Convidar vocês Para escrever Aqui Nos comentários O que Qual a primeira palavra Que vem na cabeça De vocês Quando se fala Essa palavra Vulnerabilidade É Eu já fiz Uma pesquisa Com os meus pacientes E também Venho fazendo Essa observação No diálogo Das pessoas Na fala das pessoas Dos alunos Nos grupos E as definições Que eu recebi Do que é Vulnerabilidade Quando eu perguntei Foram São as nossas fraquezas São as nossas Incapacidades É ser mole Ser fracassado Ter insucesso Ser fraco Então vamos ver O que que vocês Paula Roque Frágil Fragilidade Insegurança Anotem essa Insegurança Medo Falta de controle Dos acontecimentos A Vânia fala Não ser produtivo Como os demais Olha que maravilhoso Isso aqui Tudo vai ser Desconstruído Não é que está errado Estou me sentindo Um lixo Indefeso Insegurança Medo Falta de confiança Maravilhoso Tudo isso Que vocês Estão falando Faz parte Da vulnerabilidade Amarília Alves Falando Desânimo Inutilidade Olha isso Inutilidade A Juli Falando Juli Juli Falando Ser incapaz Ser limitado É forte Isso Então A vulnerabilidade Não é nada Disso Não é nada Disso E é sobre isso Que a gente vai Esclarecer Afinal de contas O que que é A vulnerabilidade Vulnerabilidade Não é isso O meu compromisso Com vocês Aqui hoje É que vocês Saiam daqui Então Com uma Clareza cristalina Do que é A vulnerabilidade E obviamente Não vou conseguir Explicar isso Numa frase Então São vários Causos Que eu vou contar Exemplos Que eu vou contar E também Definições Porque Vulnerabilidade Não é inutilidade Não é incapacidade Não é Se sentir um lixo Não é Ser inferior Não é Não é Fraqueza Não é defeito Não é nada disso E a minha intenção É que vocês Relaxem Aí Porque a gente Vai fazer uma viagem Sobre esse tema A partir de agora Que vai ressignificar Totalmente O que que é A vulnerabilidade E mais A vulnerabilidade Pode ser Uma puta Ferramenta Você vai poder Usar essa Ferramenta Para construir A sua Autoconfiança Daí você Está com um ponto De interrogação Gigante Na sua Cabeça Então Esse é o convite Para entender Essa lógica E Vocês já devem ter ouvido Falar De alguém Falando Alguém já Sei lá Palestrando Falando Sobre esse tema A escola americana Tem falado muito Sobre esse tema E Tem pesquisado Muito Já Mais de 20 anos Tem uma Uma Cientista em especial Que é a Brené Brown Que é uma Cientista social É E ela Fala muito Sobre esse tema Então muito do que Eu vou falar aqui Vem dessa escola E dessas Referências E também Da minha própria Experiência E por que que a gente Precisa falar Sobre isso Por que que a gente Precisa falar Sobre a vulnerabilidade Por que que a gente Precisa questionar Esse modelo De felicidade Que os fortes É que são Quando eu for forte Quando eu for implacável Perfeito Eu serei feliz O que que mudou Que a gente precisa Questionar isso O que que está mudando E a nossa cultura Já vem há décadas Se voltando Para a performance Para a carreira Para o sucesso material Para a imagem Para o corpo Para a saúde Para seres implacáveis Os imparáveis A nossa cultura ocidental É uma teia Emaranhada De crenças De hábitos De práticas Que tanto a nossa cultura Geral Quanto as nossas religiões As nossas famílias Os amigos E os nossos colegas De trabalho Nos impõem Por meio de falas Por meio de não falas Na comunicação não verbal Nas redes sociais Na mídia Nos impõem um modelo Que diz Qual é a forma correta Qual é a melhor forma De funcionar Nesse mundo O que que é aceito E o que que não é aceito Então a gente tem que ser durão A gente tem que ser implacável A gente tem que ser imparável A gente sai do ensino médio E entra numa crise existencial Imensa Você com 17 anos Você tem que ser bilíngue Já Porque senão você lá Na sua carreira Já você já faz o cálculo Que não vai ter lugar No mercado de trabalho Então as crianças Imagina Com 4 anos Já tem que Meter na escola De idiomas Já tem que colocar a criança Lá socar ela Aprender inglês Com 17 anos A gente já tem que saber O que que carreira seguir Que concurso Começar a se preparar Faz parcelado Dá um jeito Põe no cartão Empresta de um Empresta de outro E jogam na gente Uma responsabilidade Uma pressão monumental Porque você precisa Ser alguém E como se você já não fosse Isso quando você tem Pais presentes E isso é considerado Os pais que pressionam São considerados Pais presentes Não está em cima Está ali Que é o sucesso do filho Está ali Está preocupado Na verdade Está apontando uma arma Para a cabeça Do filho Isso quando Que esses pais Têm condições Quando você Não é de uma classe Mais desfavorecida Como eu fui Por exemplo Que tinha que trabalhar Acordar cedo Trabalhar E assim Não tinha Não tinha Como dizem aqui Não tinha Não tem café no bule Então Eu tive que estudar Em universidade pública Eu ralei Três anos Para passar no vestibular Então não tinha Comecei do zero Com a ajuda de papai Não tinha ajuda de papai Então Mesmo assim A pressão era alta E a minha pressão A pressão Que eu fazia Em cima de mim Era muito maior Então Por quê? Porque você vê os colegas Você vê os colegas Tendo Acessando Precisando Querendo Almejando Você sonha O que eles sonham A gente vai falar muito disso E você é Bombardeado Literalmente Por uma Enxurrada De informações Que você Que você nem pensa Você só vai concordando Sim, sim, sim Você vira Zumbi E aí colocam Na sua cabeça Esses discursos Motivacionais Doentios Seja bilíngue Trabalhe enquanto dorme Seja imparável Estude enquanto os outros Curtem Eu faço um trabalho Com adolescentes Que querem passar No vestibular de medicina Gente Pelo amor Tudo errado A criaturinha Vem dizendo Com orgulho Que estudou No dia do próprio aniversário Como se aquilo fosse Uma vantagem Não Eu sou foda Eu estudei No dia do meu aniversário Não Você se puniu No dia do seu aniversário Então Não pode fracassar Não pode fraquejar Tem que sonhar O que os outros sonhos Os outros sonhos Sonham E você começa A vida adulta Com duas possibilidades Fracassar E se deprimir Ou Alcançar Aquele objetivo O sucesso Tudo estrupiado Arrebentado Anêmico Hipertenso Estressado Com insônia Toque Burnout Sei lá Mais o que Mas você chegou Você chegou lá E aí Chega lá E Não é lá Não é essa Chega lá Não tem um lá Porque de lá Tem outro lá Para chegar E nisso A gente vai se estressalhando A gente vai se arrebentando É Se a gente prestar atenção A gente herdou Isso, né É uma ancestralidade Que vem trazendo isso Na herança Não genética Obviamente Mas cultural Que é uma tentativa De a gente se proteger A gente tem que ter medo A gente tem que ter medo De perder emprego Do insucesso De ser um fracasso Medo de sermos rejeitados De não ser amados E para isso A gente entra Na alta performance No perfeccionismo Porque a gente Vem de uma cultura De pós-guerra A gente é pós-guerra A gente é Cria de duas guerras mundiais E Essa sociedade Que é voltada Para o fazer E conquistar Para essa energia Do gladiador Do masculino Da força Da rigidez A gente tem que se tornar Gladiador também Com essas Armaduras Que a gente se coloca Que acabam escondendo O outro lado Que é o lado Da vulnerabilidade O lado da fragilidade Que é o lado Mais feminino Um lado mais delicado E a gente enxerga Esse lado Como um defeito Como uma inutilidade Como um Som inútil Som lixo Olha Olha isso Gente Com o que Que a gente Associa A nossa fragilidade E Se a gente For ver Essa cultura Do medo Vem mesmo Dos pós-guerras Dos pós-guerras Das duas guerras Das duas grandes guerras O mundo Precisou ser reconstruído O mundo Foi Estraçalhado Precisou se reconstruir Estava devastado E foi traumático E para que Não acontecesse de novo Porque essa é a lógica Do trauma O trauma Diz assim Aconteceu Não pode acontecer De novo A humanidade Passou a se preocupar Muito Em estar segura E a evitar O perigo E a gente Foi infectado Pela cultura Do medo Agora Por que Que isso Não funciona Mais Por que Que Não nos serve Mais Esse modelo E Eu acho Que uma coisa Mudou E a gente Não se ligou Nós estamos A salvo Né Aquela ameaça De guerra De destruição De mundo Não vai acontecer O exemplo disso Foi o tanto Que a gente Se apavorou Com a pandemia Foi o Meu Deus O mundo vai acabar A gente Traz um trauma Ancestral Desse momento Em que o mundo Vai acabar Né Mas a iminência Do perigo Passou Aquela Da guerra Do fim de mundo Né E a gente Está seguro A gente está seguro Nas nossas casas A gente está seguro Nas nossas Nos nossos Nossos Trabalhos É Ficou O resquício Disso E o medo Acabou Tornando a gente Desfuncional Porque a gente Está sempre assim Né Ao modo Ao modo Da lagartixa E a gente Pegou essa raspa De taxa De gerações Que trouxeram Medo Né E as novas gerações Estão nesse conflito Entre Performar Para se proteger E agora Começou Eu vejo Que começou Uma nova Era Graças A sei lá Quem Ao universo A Deus A tudo Que é O conflito Entre performar E ser Então Tanta busca Pelo autoconhecimento Vocês estarem Aqui Me ouvindo Estou buscando Alguma coisa Que é para dentro Não é Não é mais para fora Não é mais para fora É Pelo 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 Ecológico A luz É Total É Totalmente Alienado Totalmente Inconsciente De para onde Está indo Mas está indo Porque estão dizendo Que é para lá Que tem que Tem que ser forte Tem que ser isso Tem que ser aquilo Quem não é Está fora Do jogo E etc É incapaz É inútil E por aí vai Então A gente Está quebrando Esse modelo Porque esse modelo Da performance Ele foi desenhado Para nos manter seguros Mas não Para nos manter Felizes Serenos E plenos Aí é que está A coisa A gente não quer Mais só Estar seguro Porque Eu acho Que esse perigo Real Passou Não tem mais Leão lá fora Não tem mais Tanque de guerra A morte não é Mais iminente Assim A um centímetro De você É a ideia Disso Que nos assusta E isso Não foi Eu acho que agora As pessoas Querem ser serenas Querem ser plenas Só que elas ainda Estão tentando Ser serenas Plenas E felizes Tentando Se proteger Para que isso aconteça Mas são dois modelos Conflituosos Enquanto a gente Não neutralizar Essa ideia Essa crença De que existe Um perigo lá fora E eu preciso Ser forte Para me proteger Essa serenidade Não virá O que virá Vai ser Vai ser A ansiedade Então Se a gente Pensar Num modelo Saudável Ele funciona De uma forma Em que o homem Desiste De buscar Fora E se volta Para dentro E aí Ele entra Num processo Exploratório Saudável De autodescobrimento De abertura De consciência E evolução Do espírito Ele deixa A matéria E vai Para o Metafísico Para o espírito Para a mente Para a alma Dê o nome Que você quiser Isso não tem nada A ver com religião Nada Que é um tema Que eu não gosto De discutir E foi isso Que aconteceu Comigo E foi isso Que ainda Está acontecendo Comigo Como uma Alminha Em evolução Então O convite De hoje É para questionar Esse modelo Nossa busca A partir de agora Que é Nossa busca Juntos Que é uma busca Que eu já venho Vivendo Há muitos anos Quando falamos De vulnerabilidade É tentar Um meio termo Entre essas duas coisas Entre essa força Implacável Do gladiador E essa fraqueza Essa inutilidade Que se diz Para esse lado E passar A se acolher Nessa fraqueza Porque Se a gente for ver A gente não tem Que conseguir tudo A gente não tem Que atingir Esses parâmetros Dos outros A gente sonha O sonho Dos outros Então É deixar É parar De ser zumbi E questionar Se o que eu estou Sonhando E buscando É meu Ou o outro E aí Entra a autenticidade Que é outro tema Entrelaçado Com esse Isso é uma escolha E ela é sua Não acredite Não acredite mais Nesse modelo Você não precisa Saber o que fazer Aos 17 Aos 25 Aos 30 Aos 40 Aos 50 Você não precisa Enriquecer Ter sucesso Para começar a viver Faça O que você gosta O verdadeiro Ganho E a verdadeira Felicidade Está em se fazer Aquilo que a gente ama Está em se fazer Aquilo que é Possível fazer E não O que nos disseram Que tem que fazer Então Você nasce E constrói Três coisas Nome Lembrança E patrimônio Qual Você está focando Que legado Você vai deixar Para quem Você vai deixar Esse patrimônio De sucesso Que seja Que não seja De bens Não na morte Lembre o Pedro Se você ama A Ana Não faça Medicina Se a sua vibe É serviço social Ou jogar Basquete Futebol Sofá Não faça isso Quem te ama Incondicionalmente Vai descartar O preconceito Ao invés De descartar Você A gente sabe disso Tem horas Que vão Te julgar Porque você Pensa diferente De todo mundo Esse é um passo Muito Bom Que eu gosto Muito Do programa Todo dia bem Que é o passo Número oito Que é Falar da autenticidade A autenticidade Tem um preço Altíssimo Mas que vale Muito a pena Dizer O que você Pensa O que você Não gosta Falar não Para alguém Na sutileza Claro Ninguém vai sair Por aí gritando Não é essa a ideia Porque o movimento É para dentro Não é para fora Não é para o outro O movimento É para você É para dentro É aqui que está O despertáculo E eu acho Que as pessoas Vão Vão te julgar Quando você Começar A falar não E o ansioso Tem um problema Seríssimo Ele não consegue Ser ele mesmo Eu costumo dizer Para os meus Pacientes Que se tudo Der errado Na profissão Deles Eles podem Virar Profissionais Das artes Podem ser Ator Ou atriz Porque A capacidade De representação Para fingir Que está tudo bem Quando lá dentro Está tudo Desmoronando Só um ator Consegue fazer isso Só uma atriz Consegue fazer isso Então Tirar essa máscara Tem um preço Dizer não Estou péssimo Estou péssimo Hoje E eu gostaria De ficar Quieta Aqui no meu lugar Não O ansioso Ele começa A lutar Contra aquilo Porque ele tem Que ficar bem Ele tem que estar forte E quando ele não consegue Ele se culpa Ele se cune Ele se castiga Porque ele acha Que ele É um fracassado Porque ele não está Conseguindo ficar bem Percebem a diferença? Então assim Muita gente Vai te julgar Quando você fizer isso Mas a primeira pessoa Que precisa Parar de julgar É você Então A mensagem O convite É esse A única pressa Que você pode ter Com o amor Com aprovação É em relação a si mesmo E não ao outro Seja você O primeiro Que vai te olhar Com brilho nos olhos Te achando A pessoa mais incrível Do mundo Tendo orgulho De ser você Porque você É justamente Como você é Você Não tem que se amar Apesar Das suas fragilidades Você tem que se amar Por causa Das suas Fragilidades Foi isso Que eu aprendi Eu vou contar Uma história De quando eu trabalhava No mundo corporativo Eu trabalhei Durante 15 anos Em grandes corporações E multinacionais Trabalhando com Comportamento Do consumidor E Eu aprendi Muita coisa Técnica De marketing De comportamento Eu trabalhava Como psicóloga Mesmo Estudando os padrões De comportamento Do consumidor E Uma das coisas Que eu mais aprendi Foi Odiar o consumo Então você imagina Onde eu estava Estudando o comportamento Do consumidor E eu odiava O consumo Então pra mim Era um conflito E Eu trabalhei Com equipe Trabalhei com gente Trabalhei com Equipes de vários países Estudando os hábitos E padrões De comportamento Do ser humano Comprando em vários cenários Era muito desafiador Era muito edificante Também Mas também Tinha esse conflito Tinha essa coisa ruim E Tinha um outro conflito Que eu vivia Muito grande Que eu queria mudar Dentro da corporação Que era Como o ser humano É competitivo Entre si E se você quer ir Pra um lugar Depois das Olimpíadas O segundo lugar Mais competitivo É o meio corporativo E assim As pessoas se engalfinham Elas literalmente Elas se Elas se Arrancam pedaços Uma das outras Assim Pra subir Na escala corporativa E aquilo Me dava Uma preguiça Um certo desdém Do ser humano Eu confesso isso Que eu julgava As pessoas por isso E eu trabalhei 15 anos Naquele ambiente Altamente competitivo Eu tive burnout A minha ansiedade Voltou É E eu espanei Eu espanei Acho que duas Ou três vezes E na terceira vez Que eu espanei É Eu Eu tava No fundo do poço Assim Porque Eu tava achando Que O problema Era eu O que que eu não Estava fazendo O que que eu tava Fazendo de errado O que que faltava Eu fazer Pra eu me adaptar Aquele meio Porque eu já tinha O terceiro burnout Foi quando eu tinha Dez anos de experiência Vai Eu já tinha experiência Eu já tinha Escalado Todas as montanhas Escalava uma Achava que era lá Que tava a minha felicidade Depois eu via Que era outra Então primeiro era Ganhar mais Depois era ser promovido Depois era virar coordenadora Depois era virar gerente Quando finalmente Eu virei gerente Eu tava arrebentada Infeliz Querendo bater a cabeça Na parede E eu achava Que o problema Era ele Porque eu queria Humanizar aquilo Eu olhava Pras coisas Como funcionavam E eu falava Não Tá errado Tá errado Tá errado Mas eu não consigo mudar E ao mesmo tempo Eu sempre almejando Mais Uma certa Eu diria até Uma ambição excessiva Que não tinha fim Eu tava no modo zumbi E eu não percebia Aí um dia Eu 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 tinha passado Por uma semana Terrível Assim Semana do tipo Que um colega Te passa a perna O outro Te rouba a ideia Teu chefe Tá te sabotando Porque você é mulher Fala na tua cara Que você não vai ser promovida Porque você é mulher Enfim Sabe aquelas semanas Do demônio Assim Que deu tudo errado E você tá se sentindo O popô da mosca E eu cheguei em casa Na sexta-feira Assim Falando Não Segunda-feira Eu não pedi as contas Não aguento mais Porque toda segunda Eu queria pedir as contas Toda sexta Eu queria sair de férias Todo domingo Eu deprimia E daí Por acaso Um amigo meu Me convidou Pra ir Pra um sítio Um lugar perto De Curitiba E eu aceitei Pra ir lá Eu falei Que não tava muito legal Fui E daí No outro dia de manhã Eles têm lá Um lugar com cavalos Eu fui Queria dar uma voltinha E encontrei o pai Desse meu amigo E ele foi Passear comigo Com os cavalos E aí A gente conversando E ele Eu conhecia um tanto Ele Mas não muito Assim Então ele sabia Que eu trabalhava Na empresa E tal E aí ele me fez A pergunta Que era O assunto Que eu não poderia Falar naquele momento Que é Como está o trabalho Aí aquilo me deu Me trancou Assim Eu comecei a falar E falar Como ele era Um cara muito bacana Eu falei É, não tá muito legal Comecei a falar Quando eu vi Eu estava chorando Estava desabafando Estava desabando E nisso A gente já estava andando Puxando o cavalo Assim E ele parou Assim Para mim E falou Assim Elsie Pare Pare um pouco O que eu tinha falado Para ele Eu tinha falado Que ali não era Meu lugar Que eu queria Outra coisa Que eu se formasse Em psicologia E comecei a falar Disso Que o que tinha De errado comigo Que eu não tinha Perfil para isso Que Eu estava me sentindo Que eu não era Boa o suficiente Que eu não era capaz Que isso não tinha fim Que eu não conseguia mudar E tal E quando ele me falou Para parar Ele me fez uma pergunta Ele falou assim Por que é que você Está no corporativo? Por que é que você Está no corporativo Se você não gosta Do corporativo? Então Bum Aquilo Veio E E aí Eu comecei a falar Eu comecei a falar Por isso E aquilo Mas ele me perguntou O seguinte Onde você Quer estar? O que é que você Quer fazer? O que é que você Tem para mostrar? O que é que você Quer compartilhar Com as pessoas? Onde? Para onde você Quer ir? O que é que você Quer ter? Qual é a sua natureza? Ele me perguntou Qual é o seu lugar natural? Aquele que Se você estivesse Você não queria mais sair E eu digo Para vocês Só um parênteses Que esse lugar É esse aqui Onde eu estou Agora com vocês Olha que maravilhoso Então O que aconteceu Entre lá e agora? Aconteceu uma frase Que esse cara Me falou Que mudou a minha vida E quando eu comecei A falar Não, porque sou eu Eu quero estar assim Eu quero estar sabe Comecei a vomitar Um monte de coisas Ele falou Não, pare Ele tirou Um bloquinho Do bolso Um lápis E falou Vamos sentar ali Naquela árvore E você vai escrever Onde você quer estar O que você quer fazer O que você quer ter O que você quer compartilhar Com os outros E fomos lá E eu comecei a escrever Meio constrangida Meio Sei lá Nunca tinha feito isso Quando eu vi Eu estava com uma pilha De papeizinhos Assim Com muitas ideias Porque eu era Uma metralhadora de ideias Só que eu tinha Aquele defeito De ter iniciativa E não ter acabatismo Então Quando a gente Sentou embaixo Daquela árvore Eu estava Apavorada Para escrever aquilo Daí eu terminei De escrever Dei para ele Ele começou a ler Ele dobrou as folhinhas Deu para mim E falou Elce Você está A esta distância De conseguir O que você quer Os seus sonhos Isso que você está vivendo Não são os seus sonhos Que está no papel Você está a essa distância Daí eu falei Puta, é verdade Nossa Não me lembro o nome dele Acho que é José Eu falei Puta, José É verdade Nossa Nem em três encarnações Imagina Essa distância Daí ele pegou Os dois Dedos dele Ele colocou assim Na minha cabeça Essa é a distância Dos seus sonhos A sua mente Está entre você E seus sonhos Entre você E seus desejos As suas crenças O modelo mental Essa historinha Que você está se contando É isso Que impede você De viver os seus sonhos Aquilo para mim Assim Eu fiquei chocada Até me arrepia Me emociona Porque assim Eu falei Meu Deus Eu nunca tinha pensado nisso Concordei com ele Falei Né Você tem razão A minha mente Estava me bloqueando Me impedindo Não tinha nada De errado comigo Aquelas folhinhas De papel Elas continham O retrato Do que que estava Acontecendo de errado Né Eu não estava sendo eu Eu não estava Sanhando os meus sonhos Esse projeto Do corporativo Não era meu Ele era uma colagem Uma teia De influências externas Que eu não estava percebendo E eu tenho uma pista De quem eram esses sonhos Uma forte Que acho que é a mais forte Quando eu passei No vestibular De psicologia E contei para minha mãe A primeira coisa Que ela me falou Foi o seguinte Mas isso não dá dinheiro Eu me pergunto Até hoje Se eu não estava tentando Provar para ela Que sim Eu seria Alguém que daria Dinheiro Minha escolha Daria dinheiro Por isso Eu fui Para o corporativo Então eu tinha Uma crença De que aquilo Que eu fizesse Tinha que dar dinheiro Para agradar Minha mãe Para mostrar Para ela Minha utilidade Para mostrar Para ela Inconscientemente É claro Eu fui perceber Isso Décadas Depois Eu percebi Que eu não estava Vivendo os meus sonhos E se eu tinha Influência da minha mãe Certamente eu tinha Do meu pai E da minha irmã Dos meus irmãos Do meu colega Do meu professor Das centenas de pessoas Que foram Me ajudando A construir Essas crenças E me dizer Isso que é importante Aquilo que é importante O importante é ter carro novo O importante é quando o carro Tem dois anos Você já vender Para ele não desvalorizar Daí você começa Uma maratona O importante é ter casa própria O importante é viajar Para a Europa Dois vezes por ano Sei lá Pintar o cabelo Não deixar os grisalhos Aparecerem Que não é o meu caso São grisalhos mesmo Tá gente Não são luzes Assumir É disso que eu estou falando A partir daquele momento Eu comecei a minha Caminhada Porque não é assim Ah, então tá bom Então agora você Nossa, nunca tinha pensado Que esses sonhos Não eram meus Então agora eu vou Viver meus sonhos Isso é um processo Que um insight Gera outro Uma epifania Gera outra E Que me fez chegar aqui E dizer essa coisa Que eu digo Que o meu lugar natural É esse Todas as cagadas Que eu fiz Desculpa o português E também não vou me desculpar Porque eu falo palavrão Pra caramba Então essa sou eu Aí é que tá A gente não tem que se desculpar Por a gente ser a gente A gente não tem que A gente tem que parar De maquiar essas coisas Claro que existe um protocolo É claro que eu não vou fazer Uma live aqui De Sei lá De top De Desgrenhada Descabelada Com os dentes Sem escovar Sei lá Tem o mínimo De protocolo Mas O convite é esse Essa Essa leveza Essa Plenitude Essa saúde mental Só vai chegar O dia em que você Assumiu seus grisalhos O dia em que você Assumiu seus sonhos Agora Pra isso Tem todo um trabalho E eu acho que o convite Pra reflexão É É que É que Existe uma coisa Que é fato Não existe Uma última montanha A ser escalada E lá no final Vai ter um arco-íris E aí a gente vai ter A felicidade Não é que você Tá escalando A montanha errada Que nem eu fazia Escalava uma Parecia outra Sempre me colocando Metas e objetivos E pra isso Vem o perfeccionismo Que nos ilude De que sim Essa é a pira da vida O que eu quero dizer É que A gente não pode ser Produtivo o tempo todo A gente não pode ser Gladiador o tempo todo E é isso que a Vulnerabilidade nos diz Nós temos as quatro Estações dentro da gente Nós não estamos Iguais todos os dias Principalmente os ansiosos Os ansiosos Querem estar lineares Aí o meu programa Chama todo dia bem Todo dia bem Não é estar todo dia feliz Bem não é estar feliz Não é estar saltitante Não é estar sem crise nenhuma Sem ansiedade nenhuma Estar bem é reagir proporcionalmente É saber administrar As próprias emoções negativas Estar bem Também é ser vulnerável A gente pode estar bem No lugar da fragilidade Desde que a gente se respeite Então Quando eu vejo os ansiosos Se dizendo coisas tão terríveis Tem que ser forte Quem é fraco é inútil É um lixo É isso e aquilo Gente Isso é Isso é uma dor Ela é original Ela vem lá de trás A gente vai falar disso Mas Não Não faça isso com você Por que que a gente tem tanta dificuldade Em nos mostrarmos vulneráveis Por que que os ansiosos Ficam se mascarando Por que que ficam Sendo atores e atrizes Escondendo Para agradar os outros Escondendo seu pânico Suas dores Suas incapacidades Para parecerem fortes Eu te digo uma coisa A gente vive essencialmente Nessa sociedade Gladiadora Voltada para a performance Que não me levem a mal Não me interpretem mal Não tem nada a ver com o feminismo O machismo Mas é uma energia masculina O trabalho Da construção Do isso Daquilo Voltado para a performance A conquista O desbravar O realizar E eu acho que Tem tantas mulheres Quanto homens Também Que eu acho que tem Bastante homens aqui Que A gente Principalmente as mulheres Estão lutando Para conseguir Essa igualdade De direitos De gênero Mas eu começo a pensar Que Que a gente Está se mutilando Um pouco E na verdade Para essa igualdade Acontecer A gente tinha que A gente tinha que Sensibilizar um pouco Os homens E falar Ei Para de esbravejar Tanto Você não precisa ser forte O tempo todo Chora um pouquinho E a gente Está querendo Atingir o mesmo lugar Do masculino Não tem a ver Com os homens Tem a ver Com o masculino Tem muito Homem sensível Tem muita mulher Implacável Que não chora Que tem a ver Com a energia E E eu falo Por mim também Eu Eu batalhei tanto Nessa vida Fui um trator Desgovernado Muitas vezes Fui lá Para o meio Da arena Também Da corporação Querendo ser Uma gladiadora Tentando Tentando levar Um toque De humanidade De sensibilidade Para esse lugar E me frustrei muito Mas eu estava cega Para o que O pai desse meu amigo Me disse Que era evidente O que é que Você está fazendo aí Que lugar Que você está disputando Esse não é O seu lugar natural Por isso que aquilo Mexeu tanto comigo Vá lutar Vá lutar Em outras arenas Vá lutar Em outros Rings Não lute Não lute Todo dia E aí é que está Não é nem lutar É transitar Vai Vá transitar Na sua fragilidade Também E isso é um processo A minha terapeuta Me contou Uma história Essa semana A Maria Tereza Que a gente Está trabalhando Isso em mim Também Maria Tereza Você é um anjo Um beijo Para você Uma terapeuta Incrível Ela me contou Uma história De uma paciente Que trouxe Para uma sessão Dela A seguinte situação Elas começaram A sessão Com o que Aquela conversa besta Mole ali Como é que vai Não sei o que E a paciente Chegou Com a conversa No início da sessão Que se transformou No assunto Da sessão dela Da minha E de vários pacientes Meus Essa semana Olha como Desdobra Se transformou Numa epifania Para aquela paciente A menina chegou Dizendo o seguinte As plantas Da minha casa Não estão bem E isso está militando Não sei mais O que fazer Já pôr ter adubo Já faz Seis meses Que eu estou Às voltas Com as plantas As plantas Não florescem Eu quero Que elas fiquem Lindas E exuberantes E eu não sei O que eu estou Fazendo de errado A minha terapeuta Passou o perfil Dessa menina Ela tem 22 anos Perfeccionista Um histórico Impecável De realizações Muitas realizações De carreira De tocar instrumentos Ser boa Com informática Meio midas Tudo que ela tocava Funcionava Virava outro Então aos 22 anos Uma realizadora Uma gladiadora Meio gênia Da área dela Que eu nem sei qual é E muito exigente Com ela mesma Perfeccionista Obsticada Autocrítica Masculina Uma energia masculina Tudo isso Estava refletido Nessa queixa Boba Que ela trouxe Das plantas Que não vingavam Não floresciam Não reagiam Ao cuidado extremo Que ela estava tendo Afinal Ela era muito boa Em qualquer coisa Como posso eu Não ser boa Em cuidar das plantas Ó plantas E ela ficou Ficou brava Estava irritada Mesmo com as plantas Florir o tempo todo Olha que nível De exigência dela Com as plantinhas O mesmo Que ela tinha Com ela mesma O tempo todo E aí Elas trabalharam Esse aspecto Em sessão E ela ficou Chutada Ficou de boca aberta Ao descobrir Essa analogia Com ela mesma O que ela estava Fazendo com as plantas É o que ela fazia Com ela Exigir de dar flor O ano inteiro Exuberante Elas têm que ser Exuberantes O ano todo E obviamente As flores não obedeciam Por assim dizer Porque a planta Na sua sabedoria Na sua natureza Divina Na sua sabedoria divina Tem o tempo próprio De floreir Um trabalho interno De recolhimento De produzir menos De recuperar E essa planta Sabiamente Respeita esse tempo Respeita os seus limites As suas fragilidades Respeita as estações Se curva Diante das estações Com humildade E com sabedoria A paciente não A gente Também não Então elas entenderam Que esse lado De florir O tempo todo Era o lado masculino Dessa paciente Tirano Exigente Cruel Que tá em você Que diz pra você Não pode Tô com ansiedade Não pode Tem que fazer passar Trata de tomar um remédio Aí onde já se viu Vem culpa Não vou poder trabalhar Onde já se viu Imperdoável Tem que ser forte E o quanto Essa menina Estava negligenciando O seu lado vulnerável De aquietar-se De pensar-se De não De não produzir Então veja O movimento Da energia masculina É pra fora É pra fora É expansivo Conquistar Fazer Realizar Pegar Cansar Gastar energia Desgaste Ansiedade Pra fora Guerra Guerreiro E a energia feminina É pra dentro Recolhe Acolhe Então existe Um trabalho Interno Na planta E em você Que precisa ser Respeitado Você não vai Florir o ano Interno Você não vai Florir de acordo Com a determinação Da sua mãe Do seu pai Do seu marido Da sua mulher Do seu vizinho Com a sua Determinação Que são deles Na verdade Você não está Respeitando O seu ritmo Quando você Se acha um lixo Por ser vulnerável Você não está Respeitando O seu ritmo A sua natureza Quando você Se acha inútil Quando você Tá vulnerável Ou doente Ou com ansiedade Ou com crise Ou deprimido Ou sem emprego Ou O que quer que seja E mais Você não sabe Se acolher Quando essas Vulnerabilidades Aparecem É ou não é? Quando você Não sabe Se vai dar conta Que é o lado masculino Você Não confia Que você Você vai poder Se acolher Porque a gente Busca isso No outro É ou não é? Bem Eu espero Que essas Reflexões Façam você Sair daqui Com uma visão Clara Do núcleo A ser tratado Da lógica A ser tratada Para que vocês Parem de Dar murro Em ponta de faca Ser vulnerável É ser humano Ser fraco Falhar Faz parte Dessa batalha Maluca Que é a vida A planta Não dá flor O ano inteiro Você precisa Respeitar isso Leve isso Para sua terapia Para sua cabeça Para sua reflexão Para sua meditação Não interessa E a mensagem É Pare de se Detonar Detonar Quando você Parecer Ou estiver Fraco Pare de Hesitar Se vai fazer Ou não Porque se der Errado Você vai parecer Que é fraco Chega de buscar A validação A aprovação Dos outros Chega de viver O sonho Dos outros E eu estou Nesse barco Eu estou Nessa luta Até hoje Até hoje Eu já Como muito Minhas vulnerabilidades Muito Mas eu ainda estou Trabalhando isso Em terapia Então Quanto antes Você começar Mais o processo Vai rolando Agora Não tem um botão Para mim Foi uma briga de foice Não foi Não acordei um dia Falei Nossa A partir de hoje Vou ser vulnerável Vou trabalhar Minha vulnerabilidade Gente Isso não existe E o ansioso Ele quer Coisa Como é que eu faço Então Para programar Minhas crenças Para isso Para aquilo Gente Não é fazer É ser Então Assim Eu já Tentei muito Cedurona Prova de balas E foi por isso Que o corporativo Me fez tanto mal Eu estava Na frente De batalha Quando eu parei De sonhar Os sonhos Dos outros Tudo mudou E sabe Quem é a pessoa Que tem mais orgulho De mim hoje? Talvez seja Minha mãe Porque ela Não me fala Mas sou eu E não me importa Sou eu Não só Por tudo Que eu conquistei Mas por tudo Que eu ralei Pelas cicatrizes Que eu trago E eu tenho Um lema Ilesa Jamais Mas eu já Eu já sei Eu já sei Que a vida Não vai ser Aquilo que eu Projeto Tempo todo Não vai dar Flor O tempo todo E que eu vou Levar meus tomos Cair de boca Quebrar dente Ralar aqui Eu não saio Eu não saio Ilesa De nenhuma Situação Mas eu tenho Duas possibilidades Ao tentar As coisas Conseguir Ou aprender Falhar faz parte Na falha Eu aprendo Assim Não existe Para mim Mais isso De não Posterrar Agora Não era essa A historinha Que eu contava Para mim Qual é a historinha Que você conta Para você A historinha Que eu contava Era eu não sou capaz Eu não vou conseguir O problema Sonho Eu tenho que conseguir Eu tenho que ser Durona Eu não posso cair A culpa é minha Eu sou um lixo Eu sou inútil Tudo esse bullying Que a gente faz Com a gente mesmo Eu não sabia Me acolher Na minha dor E uma dor Terrível E a gente se conta Uma historinha Terrível Que não Não dá o backup A gente não se dá O backup A gente não se dá O suporte A gente não A gente não confia Que se tudo der errado A gente vai saber Se acolher Isso é autoconfície Confiança Você não inicia Ou não termina Os seus projetos Porque você não confia Que vai ser capaz De suportar o tranco Se der uma merda Porque para você É inadmissível Dar uma merda É que nem a planta É inadmissível Que ela não seja exuberante Você não vai ser capaz De se acolher Se tudo der errado Ou vai Você vai? Você vai saber Você vai saber Se acolher Você vai ser capaz De se aceitar Na sua falha Você vai ser capaz De não ser o tirano Com você mesmo De não se massacrar Você vai ser capaz De se autotranquilizar A ponto de tomar Decisões diferentes Daquelas E seguir em frente E não procrastinar Se autossabotar Parar Dizer Não funciona Você vai ser capaz De se acolher Quando Não estiver Dando flores E mais Você quer aprender A fazer isso Você quer aprender A fazer O que aparece Nesse vídeo aqui Deixa eu mostrar Um vídeo Solta lá Luzimar Por favor Que malo Papi Ai, vou conseguir Por favor Amém 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 Ai, gente Eu me derreto com esse vídeo Essa é a sua vulnerabilidade Essa é a sua fragilidade Essa é a sua dor A hora que o bebezinho está chorando Essa é a dor, essa é a dor que a gente sente No pânico, na ansiedade, na falha Isso é humano O que a gente faz? Dá porrada Levanta Para com isso Para com esse choro E a mãe Vem, essa criança Você faz isso com você? Será? Será? Será que é essa historinha que você se conta? A historinha que você se conta Diz respeito aos outros O que os outros vão pensar Dizer, julgar E resumo Se os outros vão te rejeitar ou não É o outro que tem que me acolher Me salvar Me apaziguar Me tirar Tirar meu desespero Validar quem sou Mostrar o meu valor Essa tarefa é sua E a hora que você Acessar isso em você Aí sim Ninguém te para Aí sim Ninguém te para Essa é a missão De um terapeuta Te ajudar a ser Essa mãe Que te acolhe Não um terapeuta ser Também Vai ser Mas depois você ganha Autonomia Você tem tudo Aí dentro Tem a dor do bebê O lugar do pânico O medo primário A caipa Essa dor original Esse desespero Mas você também Tem essa força Apaziguadora Você só precisa Aprender A acessar Acreditem Depois de tantos anos De prática clínica Eu ouço isso todos os dias Todos os dias E eu vejo o final O final do processo A pessoa saindo Totalmente transformada Então O que que precisa mudar É É um processo Que precisa se iniciar Né E eu acho Que o que precisa mudar Em primeiro lugar São as crenças Né Você Acredita Que não pode ser frágil Que não pode ter ansiedade Que não pode falhar Tudo isso Você não precisa provar Que é forte Chega né Vamos quebrar essa roda Anote isso Você precisa criar espaço Para a fraqueza Dentro de você Para o período Em que você não dá flores Que as vezes É uma parte do dia É um dia É uma manhã É uma tarde Aí sim Você vai começar A mudar Essa historinha Que você conta Para você Então Eu quero Eu quero Convidar vocês Para Digamos Seguir nessa jornada O que que seria isso De maneira Prática Eu quero Convidar vocês Para participar Comigo De uma coisa Muito especial Mas é uma imersão De quatro horas Comigo Falando sobre Como criar o espaço Da vulnerabilidade Como sair da insegurança E construir a real autoconfiança Usando a vulnerabilidade E a autenticidade Como ferramenta Então é uma imersão De quatro horas Falando E disso De uma forma Muito dinâmica E prática Eu estruturei De uma forma Assim que vocês Se inscreverem Ou até antes De se inscreverem Eu vou deixar o link Aqui daqui a pouco A gente já encerra Eu vou deixar o link Para vocês se inscreverem Vai ter a mecânica Explica lá Na página Entra aí na página Para saber quais são as aulas O que a gente vai falar Qual que é a ideia Da imersão É como que você Pode aplicar isso Na prática Como é que você pode Iniciar esse processo Na sua vida Então eu vou falar Sobre Primeiro bloco É sobre crenças negativas Limitantes Como é que você Faz o levantamento De quais são elas E como mudá-las Eu acho que o maior Desafio do ansioso É a duvidar de si Das suas capacidades E não saber se acolher Nesse momento De vulnerabilidade A gente faz um download De um programinha Quando é criança E tem crenças Que ditam Tudo isso E a questão É que a gente não percebe Que o significado Das coisas É o significado Que a gente dá Para as coisas Então Não são verdades Absolutas Elas formam Essas historinhas Mentais Que nós nos contamos E a gente passa A procurar evidências Delas Na realidade Então se você Acredita que não é capaz De algo Se você Acredita Que não pode ser fraco O seu cérebro Vai ficar buscando evidências Disso o tempo todo E tudo Que ele achar Dessa evidência Você diz Está vendo? É verdade Eu tinha razão Eu sou incapaz E aí você desiste Se você acha Que por exemplo As pessoas Não são confiáveis Ou que elas Não podem ser fracas O cérebro Busca evidências Disso na realidade E ele despreza Todas as evidências Que mostram o contrário Então essa função Se chama No cérebro É um sistema De ativação reticular Que fica na base Do cérebro Aqui E ele é Responsável Por filtrar Essas evidências Daquilo que a gente Está dizendo Que é verdade Para ele Então Se eu digo Para mim Que uma pessoa frágil Não pode chorar Em público Eu vou Ter esse comportamento E prestar atenção Em pessoas Que tenham Esse perfil E dizer Está vendo? Esse cara ali É que está certo Não pode chorar Em público Coitado Está chorando Em público Que constrangedor Eu fico constrangido Por ele Então É mais ou menos Assim que funciona Então A gente não percebe Que as nossas crenças Constroem as nossas experiências E nessa imersão Eu vou te ajudar A destrinchar Essas crenças Na prática E vou passar técnicas De como mudar E reprogramar As crenças No segundo bloco A gente vai falar Sobre a síndrome Do impostor Não sei se vocês Já ouviram falar Aquela sensação De que Tudo que você fez Ou faz É uma farsa Não é de verdade Se você deu sorte Você não acredita Nas suas capacidades E no seu sucesso Na verdade Você acha que deu sorte E Eu já tive isso A síndrome do impostor Quando eu fui pesquisar O que era Lá atrás Eu falei Meu Deus Sou eu Está me descrevendo E depois Eu fui trabalhando isso E tem uma série De crenças por trás De insegurança Que São gatilhos A síndrome do impostor É um baita De um gatilho Para procrastinação Para autossabotagem Para hesitação Que nem eu falei Eu era uma metralhadora De projetos Mas eu Ou eu não tinha iniciativa Ou quando eu tinha Eu não tinha acabativa Porque na primeira barreira Eu já colocava Todos os pretextos Para não continuar E um deles É que eu me sentia Uma impostora Eu vou contar Como é que eu vivenciei E superei A minha síndrome Do impostor Vamos falar também Sobre as armadilhas Da insegurança Que eu já falei Um pouquinho Numa live Mas a gente vai Destrinchar isso Que é a hesitação A procrastinação Essa atitude De se esconder De usar máscaras E a busca Pela validação Dos outros Autossabotagem Também Vai entrar nisso Eu vou falar também E da atividade Exercícios De atividades Práticas De como enfrentar Um dos maiores desafios Para acabar Com a insegurança E construir Alguém Dentro de você Realmente confiante Que é a autenticidade Você ser você E acreditem ou não A única maneira De você ser você É por meio Da vulnerabilidade É uma super ferramenta Daí Por isso que eu quis Fazer essa live Aqui Para explicar Um pouco mais Ressignificar O que é a vulnerabilidade Porque ela não é Algo a se esconder É algo a se mostrar Então você vai aprender A expor As suas fragilidades E aprender A ser você É só quando a gente Se mostra humano E vulnerável Quando a gente Se mostra Como realmente é Que algo Mágico Acontece E você Simplesmente Passa a ser você A ser humano Então Construir a real Autoconfiança É aprender A se expor A ser visto A pedir o que você precisa A mostrar o que você Realmente sente A dizer o que você Realmente pensa É ser autêntico É arriscar A dizer Sem ter medo De não agradar É conversar Olho no olho E veja Você não vai acordar Amanhã Porque você viu A live hoje E dizer Nossa Hoje vou ser vulnerável E vou ser autêntico Não é assim É um processo Então A ferramenta para isso Eu vou ensinar Para vocês Nessa imersão É Que mais A imersão Se chama Vivendo com a vulnerabilidade Construindo a real Autoconfiança Eu vou deixar o link Aqui para vocês Se inscreverem É É prático É imersivo É intenso É forte Vai mexer Com Com os monstros Com os bichos Né E eu vou deixar o link Para vocês explorarem Tem um valor simbólico Para o valor da inscrição Valor A gente resolveu Fazer um valor Simbólico mesmo Só para Enfim Pagar os custos Aí do que a gente tem E eu queria Deixar uma última mensagem Aqui De que O quanto isso é possível O quanto é possível Você Trabalhar Tudo aquilo Que te trava Nos seus projetos Seja como profissional Seja o seu projeto Sei lá De emagrecimento Seu projeto De casamento Tudo aquilo Que te paralisa Tudo aquilo Que te deixa inseguro As suas inseguranças É possível De uma forma prática A gente trabalhar isso Claro Dar trabalho Né Por isso Essas quatro horas Da gente começar Esse processo É Porque eu acho que É necessário Enxergar Um novo horizonte Todos os dias Você acorda Né E tudo que você vê É o céu E Se a gente fizer Uma analogia Com o mar Você está lá No meio do oceano E todo dia Você acorda E tem que nadar E não sabe Onde vai dar E quando Que vai acabar Quanto você ainda Vai ter que nadar Até chegar Num lugar Em que dê pé Um lugar seguro Um lugar em que você Seja você Que você seja Autoconfiante Eu acho que Todos nós Temos partes Que a gente tem medo Partes que a gente Não quer olhar Não quer entrar em contato Que são as partes frágeis As partes vulneráveis Delicadas Assustadas Daquela criança ali Que estava chorando Mas não dá mais Para não olhar para isso Não dá mais Para varrer As nossas fragilidades Para debaixo do tapete Só porque os outros Não vão aprovar Então chega de Representar Chega de máscara Chega de sonhar O sonho dos outros Chega de Fazer tudo aquilo Que você Não concorda Para seguir os parâmetros Dos outros Todos temos Esse lugar ao sol Todos Vamos chegar Num lugar Em que vai dar pé Não só Porque a gente Foi perfeito E malhou Horrores E teve sucesso E fez aquele curso De inglês Ou aquele MBA Porque a gente é foda Porque a gente é inteligente Mas Mas sim Porque a gente Está aí Na batalha E a gente Não sai ileso Então eu tenho Uma coisa Para dizer Para vocês Vocês Não vão nadar Para sempre É possível Parar de nadar Uma hora E Respirar E desfrutar Então eu quero Convidar vocês Para chegar Nesse momento Quero agradecer A presença De vocês Espero que tenha Esclarecido Aquela ideia Inicial De que Vulnerabilidade É ser inútil Ser vulnerável Ser inútil E quero agradecer A presença De todos Então gente Muito obrigada Eu espero vocês Lá no No workshop Vai ser incrível Faça uma forcinha Para participar Vai ser bacana A gente quer Colocar o número Limitado de pessoas Para poder dar atenção Vamos ver Como é que isso Vai funcionar Então eu agradeço Demais A todo mundo E espero ter Contribuído Para alguma coisa De reflexão Nesse domingo Tentem levar isso Para a vida Para a semana Um grande beijo Tchau Tchau